Música Música E aí meu mano de voz do evento do funk Não tá bravo, não é de fugação, muleque Música Eu sou louto envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas é saliente Fica locando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai vai com o bom Lady Budi vamos ter esse Tum, 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 tum Quem tão presente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.